Não quero saber de Cadu, a gente é a família dela e é que assumiu o contrato. Eu esqueci o seu nome. Daniela. Cadu tá viajando, ele tá caminhando a parada da GQ. Só explicar pra vocês um negócio. Aqui não é a Record, certo? Come uma cena. Daiane, por favor, calma, deixa eu explicar, ela tá tentando ajudar, calma. O pai quer ajudar, calma, calma. Tô tentando ajudar você. Pode falar, eu vou te escutar e depois eu vou te responder. Tudo bem. Aqui não é a Record, tá? Então, caso vocês precisem tratar, saber alguma coisa sobre o contrato, coisa do tipo, é com a Record. É um caso de emergência. A gente vai, a Record tem que ter um, um produtor dele aqui, ele tem que ter um diretor. Ele não pode largar pessoas que têm contrato assinado com eles, com a empresa que não está no nosso contrato. Eu exijo um representante da Record, senão eu vou chamar a polícia pra alegar a cacete privada. Então tá bom, vou ligar pra polícia. Tá ok, o que você tá falando? Calma, tá, tudo finalizando de tu? Calma, calma, deixa.